A TTCM que informa, os acentos com indicação são de uso preferencial e feita de gesto. Foi antes que você tem que levar ele, né? Não sei se você perguntou. Ele falou agora, não quer que elas não tomam a tira vermelha? Você tentou? É a única coisa que você tem que tirar, é legal porque ele leva os trem velho para um corte, a partir desse de Boston. Leva um trem para ser boa, também, né? É Vamos ver Vamos ver se está lá, né? É? Que está o 24, 29 É, 29 deve estar, não sei o que está 24, não sei Gostei Gente, para ele não é um mistério Ou ele já foi muito forte Já foi muito forte Corte express, obrigado Podia explodir a qualquer momento Corte express, obrigado Maravilha 29 Doutor Nesse Doutor Vão Vão Onde Vão 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 Mães Vão Bão Vão 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 .